Agora eu faço live na Twitch TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Vai falar merda pra Caio que ele odeia a porra dos europeus, mano. E fuck you, EU. Suck my fucking dick. Easy fucking diving little shitters. You guys fucking queue up and snipe me for the first 15 hours of the day. Guess what, baby? You fucking went to bed, didn't you? And you left me 3 hours uncontested. It doesn't matter how much you little pussy snipe. You scrawny, pale, lanky twigs. It doesn't matter. Because I have more passion, more grind, and more swagger than you shitters. Você vai se cansar, vai se cansar, vai se cansar, e vai se descer, como você fez hoje. Obrigado por Diamond, Dipshits! Se eu lutar 100 Hassan-Side Duck, eles não são Hassan. Eu gostaria de fazer o s*** de Hassan. Em Minecraft. Você não gosta de Hassan? Não. O que? Dei eu dizer algo errado? Nós realmente gostamos. Oh, eu não sabia que. Por que eu ainda não vim aqui? Nós realmente gostamos de Hassan. Isso é estranho. Eu acho que eu acho que eu deixo. Por que você não gosta de Hassan? Eu acho que ele é estranho e estranho. Eu acho que ele é estranho e estranho. Eu acho que você não gosta de mim. Eu vou falar sobre o que você gosta de mim. Ok. Ei, isso não é real. É possível que os caras ficam tão desconfortáveis, mano. Depois que descobriram que ela não gosta de Hassan. Ela tá zoando, pô. Não ficou tão desconfortável assim. Tão zoando. É personagem essa porra. É ator, ator, conteúdo. E aí, eu acho que você gostou, meu amigo. Eu espero que você disse algumas coisas sobre mim. Sim, eu fiz. Ótimo, ótimo. Minha favorita foi a seconda. E aí, eu acho que eu acho que você não percebeu. O que você percebeu? O que? Ficou bom, mano. Ficou bom, mano. Mano, caralho Olha o chat Mano, ficou muito bom Não, calma aí, calma aí O que aconteceu depois disso, véi? O que aconteceu depois disso, mano? I got it, I got it, I got it Put it in B major Holy shit, I was right No B major B major Oh, yeah, I think so, yeah Cara, que da hora, mano Da hora, da hora, da hora, da hora Ficou bom, ficou bom, mano O cara fala muito rápido, vai se fuder Porra do M&A, mano Falando normalmente Se generate, se desgenerate AI image Cara, ainda tem aquele site De gerar imagem Em internet artificial Mas tem que pagar, né? Vai tomar no cu, foda-se Meu Deus, mano Catarina from the back With abnormal ass size In underwear Sexy and oil legs And ass And wearing a prone Buh Ain't no way exes watching this shit I was gone for 30 minutes And this dude is back Ain't no way exes watching this shit I was gone for 30 minutes Guys, guys, guys It's art And it's Guys 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 There's words on fucking Bro There's words on the front page There's words on the front page Oh my god What's so wrong with it What's so wrong with it There's words on the front page Bye, bye, bye Bizarre Eee Actually gets a screamer from Adding Is it ok, bye, 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 bye Absolutly Turn down your speaker and headset Actually gets a screamer from adding Is it ok, bye, 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 bye Absolutly Hold up Hold up Is there a screamer on this corner? The influencers who promoted Hold up Uhhhh AAAAAAAAHHHHHHH AAAAAAAAHHHHHH O chat disse que eu estou no stream X e depois eu vejo O chat disse que ele estava fazendo isso de fazer O que é que ele estava fazendo isso de fazer Isso é escrita Isso era uma arte Isso era a arte de alguma Big booba redhead Isso é engraçado Não deixe eu mostrar isso no chat Não acho que esse é uma impressão Meu Deus Isso é engraçado Isso é engraçado O que? Isso é engraçado Por que que ele tava fazendo a inteligência artificial de imagem de teta e bunda, mano? Não tô entendendo isso, véi Super boa, off time show in common O cara fala inglês, mano, o cara é o inglês, é a língua dele principal, ele não consegue cantar Não tô entendendo isso, véi Não tô entendendo isso Verão a pensar, verão, não tô entendendo isso Não tô entendendo isso Se você for a minha mão, pode, pode O que é o Diablo 4? Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, ela falou yes, aí caio, aqui. E aí E aí E aí E aí E aí